Sofá e Companhia A Sofá e Companhia dispõe de uma variedade incrível em modelos pra você, tudo pra pronta entrega, preços baixíssimos e facilitado, que é melhor, em três vezes pra você deixar a sua sala mais bonita, montar a sua sala super legal. Dá uma chegadinha aqui na Sofá e Companhia e dereça o passo daqui a pouquinho. Olha que demais esse conjunto em dois e três lugares, com almofada fixa, setim de algodão. Três pagamentos de R$ 25 mil apenas, aproveita, só tem um conjunto, lembrando que só tem um conjunto de cada modelo, tá certo? Esse outro conjunto que você tá vendo, dois e três lugares, também almofada fixa, em algodão rústico, três pagamentos de R$ 47 mil, só R$ 47 mil, três pagamentos. Esse outro super bonitão aí, olha só, almofada fixa, em jacá, três mais um lugar, sofá em curva, um conjunto em curva, super elegante, três pagamentos de R$ 76 mil, esse outro conjunto, dois e três lugares, com almofada fixa, em jacar de seda, três pagamentos de R$ 94 mil. Aproveita, porque colher de chá igual essa, só na Sofá e Companhia. Agora, a super promoção é essa aí que você tá vendo agora, ó, conjunto em algodão, vários padrões, almofada fixa, quatro vezes, ele vai fazer pra você em quatro vezes, de R$ 33,750, só esse modelo. Tem outras padronagens também de estampa pra você, tá certo? Um conjunto apenas, cada modelo. E se você aproveitar a promoção que a Sofá e Companhia tá fazendo, que vai até quarta-feira, você ganha de presente esse ferro elétrico de viagem, tá vendo? Pra você levar nas suas viagens e poder passar sua roupa em situações difíceis. Sofá e Companhia tá facilitando o pagamento, como eu disse, pra você, inclusive na entrada, ele facilita até a entrada, quer dizer, super colher de chá mesmo. A promoção vai até quarta-feira, amanhã, domingo, das nove até as seis da tarde, e fica na Avenida Pacaembu, 925, a nosso telefone, 826-3677. Pensou em Sofá? Sofá e Companhia.